Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do Burger King, hoje em dia a Zemp, sim, terrível, eu sei, eles são ali os operadores de Burger King e Popeyes, que vem crescendo fortemente aqui no Brasil, eles ali que são responsáveis por grande parte dessa operação, tirando o franqueado que tem uma menor escala, o resultado muito positivo, ah, Cassiano, mas tem prejuízo, sim, a gente vai entrar nisso durante a análise, a gente vê um processo comentado desde o segundo trimestre de 2020, que está com a análise aqui embaixo na descrição, se concretizando, a forte retomada da operação com ganhos pela implementação do ecossistema digital, tudo isso comentado há 400 anos aqui, beneficiado pelo cenário de terra arrasada, que também foi comentado nesse vídeo do segundo trimestre pela primeira vez. Aqui eu acho que vale uma pausa para contemplar justamente a questão da tese de investimento, mantendo ali a sanidade e a calma, a gente olha alguns movimentos à frente lá no segundo trimestre de 2020, que vale ver o vídeo, e hoje a gente vê justamente a concretização do que foi plotado no sentido de gráfico, do que foi projetado lá de trás, as questões mais amplas aí, vinculados à economia, operação e por aí vai. A irrelevância, por exemplo, do índice de alavancagem momentaneamente, afetado pelo EBITDA em queda, eu tenho ali o índice de alavancagem que é basicamente dívida líquida sobre EBITDA, quando eu tenho uma redução do EBITDA por aquele efeito momentâneo, passa a impressão de que a operação está muito endividada, o que não é o caso, a gente comentou isso várias vezes. O efeito positivo da implementação forçada mais agressivamente do Omnicanal, hoje tendo venda digital em aproximadamente 33% das vendas, isso daí no quinto trimestre de estabilidade nesse nível, então algo que veio para ficar e para ocupar aproximadamente um terço da operação, e incluindo o cenário de terra arrasada, que foi apresentado pela empresa com uma visão mais clara agora, mostra justamente uma consolidação no setor com ganho de market share, como visto na tela para o pause. Além disso, tem ali o prêmio NPS, mas aquilo ali é um algo a mais da qualidade da operação. Isso não é tapinha nas costas de parabéns nem nada, é só, na verdade, o evidenciamento empírico da racionalidade vencendo o medo da história, da instabilidade psicológica do rato banhando a gasolina, pegando fogo e por aí vai. A gente segue, então, com um pouco de cor, com a rede de restaurantes na tela, sempre relevante, sempre positivo, dá uma olhada. Na sequência, um do diligence rápido, de uma operação que vem muito bem, a receita operacional líquida dos últimos 12 meses, então, pegando esse primeiro semestre com o segundo semestre do ano passado, 15% acima do pré-pandemia, isso considerando que o final do ano passado ainda era um período bem desafiador, se eu pego ali trimestre versus trimestre, segundo trimestre de 2022 versus segundo trimestre do pré-pandemia em 2019, eu tenho um crescimento de 30,6%. Same-store sales, vendas nas minhas lojas, evoluindo com força, vale atentar ali o Popaes com um crescimento muito agressivo, que faz justamente merecer uma abertura das vendas do mesmo aqui. A gente vê aí na tela uma evolução muito positiva. O EBITDA ajustado, com um crescimento de 33,2% versus o pré-pandemia, ignorando aquele período ali de mais agressividade, porque seria uma base muito pequena, daria um crescimento absurdo, com a maior margem EBITDA já atingida em um segundo trimestre na história da operação sobre um recorde histórico de venda. Se eu pensar a margem EBITDA, é o EBITDA sobre a receita operacional líquida, eu tenho uma margem EBITDA, que é recorde sobre uma venda histórica, que é recorde. A margem EBITDA recorde para o segundo trimestre, a venda ali, o recorde histórico, ponto. Então, assim, não é uma margem sobre qualquer base, e ainda assim, historicamente muito positiva. Em 14,3% fica a margem nesse trimestre. No pré-pandemia, tínhamos 14,1% no segundo trimestre de 2019. Ainda com prejuízo líquido de R$ 31,6 milhões. Vale lembrar a título de curiosidade que no trimestre passado era de R$ 31,4. O que não preocupa, especialmente por dois motivos. Primeiro, o momento de juros pressionado, que é mais do que esperado, não é estrutural, parece ter atingido o pico. E a gente ainda tem aí uma alavancagem que vem aí pressionada pela falta de geração de caixa através do EBITDA, historicamente, nos últimos períodos. E, por grande parte, desse prejuízo não ser caixa, ou ser não caixa. A depreciação e amortização, como a gente pode ver na abertura da operação. E fica evidenciado também por um fluxo de caixa operacional forte, que mostra que a capacidade de geração de caixa da empresa não está propriamente comprometida. A gente tem ali um fluxo de caixa operacional em R$ 63,3 milhões. A título de curiosidade no trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2022, em R$ 62. Fator extremamente relevante, porque é um ponto garantidor da viabilidade de médio e longo prazo da operação, além de viabilizar a capacidade de investimento. A gente vê a abertura do CAPEX Capital Expenditure, investimentos feitos pela operação na tela. E, como se não bastasse, a gente tem aqui ainda outro ponto que me deixa mais tranquilo ainda, que é a dinâmica de custos extremamente positivos. A gente tem uma clara melhoria, que já foi comentada no trimestre anteriores, no custo da mercadoria vendida. E, no custo de vendas, então muito, muito positivo, tanto favorecendo a margem bruta quanto favorecendo a margem ebítida. E o aumento de representatividade do DNA do geral administrativo pelo crescimento da estrutura. É menos representativo do que vendas e do que custo da mercadoria vendida. Ainda assim, algo para se notar, mas é mais do que natural. Não é provavelmente problemático. A operação está crescendo no escopo que ela pega. Mais uma operação adicionada através do POPAS é mais do que natural, porque isso aqui tem aumento. Endividamento líquido não preocupa. Endividamento líquido, alavancagem. Dado que a gente ainda está recompondo o ebítida dos últimos 12 meses, que seja realista, isso foi comentado várias vezes, vale lembrar que a redução veio do quarto trimestre de 2021, uma alavancagem de 6,8 vezes dívida líquida sobre ebítida, para 2,4 vezes no trimestre anterior, para agora 1,8 vezes dívida líquida sobre ebítida. O que mesmo em um período de normalidade não seria problemático. Seria um pouco elevado, mas não é um problemático. Isso onde a dívida líquida veio aumentando. Então eu tive uma redução da alavancagem, mesmo com o aumento da dívida líquida, que veio de 3,3,9,5 milhões no quarto trimestre, para 4,8 milhões no primeiro trimestre de 2022, para agora 491 milhões, mostrando justamente a invalidade desse índice de dívida líquida sobre ebítida anteriormente, que estava sendo muito mais afetado por um ebítida, a base ali do cálculo, descasado da realidade. Em fatores mais discricionários, a gente tem o ecossistema digital com dados muito positivos, a gente sempre acompanha. Na tela, para o pause, bem, bem relevante, bem, bem positivo. A gente faz um acompanhamento todo trimestre. Vale lembrar que com relação às operações deles, que são 100% digitais, as lojas geralmente têm sido super bem recebidas, têm gerado ali um NPS. a forma como o cliente vê como muito positiva, a experiência como um todo, é bem interessante. Os canais digitais representando 32,6% da receita, novamente, estável, versus os últimos quatro trimestres, o que confirma, na minha visão, um nível padrão, a gente tem basicamente um nível que a gente pode ter de expectativa como sendo o padrão para a operação daqui para frente, um terço das vendas vindo de canal digital, com um forte crescimento no valor absoluto, ano contra ano, year on year. A operação conquistou o primeiro, desculpa, o prêmio, marca mais valiosa, mais criativa do mundo, em Cannes, pela terceira vez consecutiva, algo que nenhuma outra marca fez, isso deve contar para alguma coisa, a gente sempre comentou aqui o marketing deles como algo bem positivo, um ponto relevante aqui para a operação, e a transição de sucessão sendo feita de forma bem organizada. A gente deve ter a troca do CEO no final do ano, já informado, já comentado, esse processo está sendo feito de uma forma muito orgânica e positiva ali por eles, o CEO atual fica até o final do ano, e aí a gente tem uma troca do CEO, o que é bem a forma como foi feita a organização, a capacidade da gestão de manter a transparência e tornar o investidor um participante desse processo é muito positivo. Finalizando, a gente vê uma retomada muito forte e positiva, casada com a normalização da economia presencial, como esperado e comentado, 300 zilhões de vezes, e ainda com espaço para evolução, especialmente se a mudança da marca para a Zemp for uma abertura para possíveis adições de novas operações aqui. A minha posição, que está quase espirrando aqui, está ali do lado. Então, a gente vê ali um aumento da operação, se deixar cair esse preço, eu vou raquetar. Gosto da operação, muito positiva, médio e longo prazo, muito, muito alinhada. Então, o que eu vejo como ótimo ativo para o longo prazo, deve-se aproveitar de continuidade da volta à normalidade, ainda tem alguma coisa de ganho, presença física, por exemplo, nas lojas, com redução de escritório funcionando 100%, com os funcionários e tal, tem ainda voltado paulatinamente. O cenário de terra arrasada, como comentado, algo bem positivo para a operação, agora confirmado com dados. A evolução forçada do Omni, obviamente, fez bastante diferença na operação e tem muito para evoluir ainda. Sustentabilidade dos novos canais, já demonstrada, a gente está ali na faixa de um terço, certo? De coisa, além do Clube BK e por aí vai. O posicionamento no Value for Money, naquela faixa mais barata, mas ainda assim, que possibilita-se ir no shopping, passear com a família e por aí vai, é algo bem positivo. Nesse momento de pressão sobre massa salarial, deve ser auxiliado pelo Auxílio Brasil, aumentado a R$600. A expansão no número de marcas é algo que eu espero, dada a mudança da marca para a Zemp, mais do que isso, o direcionamento que a gente viu daquela tentativa de negociação da Domino's, por exemplo, que é algo que deve expandir aqui muito positivamente a operação. A gente viu o nível de benefício que tem com a evolução ali do Copaes que vem entrando no mercado brasileiro com muita força, ainda como se não bastasse extremamente descontado o preço. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera! Chega lá! Chega lá!